Olha lá Mário, desculpe interrompê-lo Mário, é uma imagem recuperada, no intervalo nós tivemos um desentendimento entre os jogadores reservas da Itália e da Costa Rica. Os times estavam indo para o vestiário e aí tivemos um bate-boca, empurrão, você vê ali o pessoal de colete, a maioria ali os reservas, o Cesar Prandelli apareceu no meio da turma, turma do deixa disso, o clima esquentou na ida para o vestiário.